Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar passo a passo desse modelo lindo, fácil e rápido, gente! Esse centro de mesa em crochê. Olha que lindeza ficou esse centro de mesa. Esse centro de mesa, gente, contando aqui, ó, de uma ponta até a outra, ficou com 70 cm de diâmetro. Isso na minha tensão de pontos. O tamanho, ele pode variar de acordo com a sua tensão de pontos também. E pra fazer essa peça, eu utilizei 400 gramas de fio, gente. Isso mesmo! Então, eu espero muito que vocês gostem desse modelo, que vocês façam e que vocês vendam bastante. Vamos agora ao passo a passo. Bom, pessoal, vou utilizar o fio número 6 na cor vermelha e agulha para crochê 3,5 mm. Eu vou iniciar minha peça fazendo um círculo mágico, mas caso vocês não queiram iniciar com círculo mágico, vocês podem iniciar com cinco correntinhas e prender com ponto baixíssimo. Então, para o círculo mágico, ó, seguro meu fio dessa forma, ó, seguro aqui novamente e agora eu vou puxar uma laçadinha. Que será a minha primeira correntinha, dessa forma. Fiz a minha correntinha, agora eu vou fazer mais duas correntinhas. Totalizando um total de três correntes que vai dar a altura de um ponto alto. Vou fazer agora mais uma correntinha que será de separação, ó. Fiquei, ó, somando agora dá um total de quatro correntinhas. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e vou fazer mais um ponto alto. Uma corrente, venho no mesmo espaço, um ponto alto. Uma corrente, laço, venho no mesmo espaço, um ponto alto. Uma corrente e sigo fazendo dessa forma um ponto alto separado por uma correntinha até ter um total de onze pontos altos. Bom, gente, finalizei, ó, fiz um total contando com as três correntinhas que a gente fez pra dar a altura de um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos altos. Cada um deles separados por uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui, eu vou pegar esse fio, ó, e vou puxar ele pra fechar esse círculo mágico, gente, ó. Depois, a gente vai arrematar esse fio. Então, agora, eu vou vir aqui e vou contar uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com ponto baixíssimo. Dessa forma, finalizei toda a volta de número um. Agora, gente, eu vou subir uma, duas, três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou vir nesse mesmo ponto, ó, e vou fazer mais um ponto alto. Uma corrente, laço meu fio, venho aqui sobre o próximo ponto de base e trabalho sobre ele. Um ponto alto, laço meu fio, venho no mesmo ponto, um ponto alto, ó. Dessa forma. Uma corrente, venho no próximo, um ponto alto. No mesmo ponto, um ponto alto. Uma corrente, então, agora, ó, sobre cada ponto alto desse, a gente vai trabalhar dois pontos altos sobre ele, ficando dessa forma. A gente vai ficar com um total, agora, de onze grupinhos de dois pontos altos. Bom, gente, finalizei, fiquei com um total, agora, ó, de onze grupinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha. Chegando aqui no final, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto. E vou prender com ponto baixíssimo, ó. Finalizei toda a volta de número dois. Agora, eu subo três correntinhas novamente, que vai dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, venho nesse mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Então, eu fiz um aumento no primeiro ponto, ó. Laço meu fio, venho aqui no próximo ponto e faço um ponto alto. Fiquei com um grupinho agora de três pontos altos. Uma correntinha, duas correntinhas de separação agora. Laço meu fio, venho aqui no próximo grupinho, ó. Um. Dois pontos altos sobre esse primeiro ponto de base e no próximo ponto, um ponto alto. Uma, duas correntinhas de separação. Então, laço meu fio, venho no próximo grupinho, um ponto alto sobre esse primeiro ponto, no mesmo ponto, um ponto alto. Trabalhei um aumento, ó, sobre esse primeiro ponto alto. E no próximo, um ponto alto apenas. Duas correntes e vamos seguir dessa forma, ó, dando a volta em toda a nossa peça. Então, agora, a gente vai ficar com onze grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a volta. Agora, a gente ficou com onze grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. Fiz as minhas duas correntes novamente. Vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto. E vou prender com um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas novamente, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo intervalo, ó, e faço mais um ponto alto. Fiz novamente um aumento no primeiro ponto, ó. Venho no próximo ponto... E faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Então, agora, vamos ficar com grupinhos de quatro pontos altos separados por duas correntinhas. Laço meu fio, venho no próximo grupinho, no primeiro ponto, dois pontos altos... Sobre o mesmo ponto de base. E nos próximos pontos, ó, um ponto alto sobre cada ponto. Duas correntinhas. E vamos seguir fazendo dessa forma, dando a volta em toda a nossa peça. Trabalhando agora, ó, vamos ficar com onze grupinhos de quatro pontos altos. Finalizei aqui toda a volta. Então, agora, gente, ó, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto novamente. E vou prender com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. A gente vai iniciar agora a nossa volta de número cinco, ó. Uma, duas, três, quatro. Estamos iniciando a nossa volta de número cinco. Fiz as três correntes pra dar a altura de um ponto alto, venho no mesmo espacinho, faço mais um ponto alto. Trabalhei um aumento no primeiro ponto. E para os demais pontos altos desse grupinho, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada pontinho desse de base, ó. Então, agora, a gente vai ficar com um grupinho de cinco pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, venho no próximo grupinho e repito. Dois pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. E para os demais pontos, um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, essa será a repetição da nossa volta de número cinco. A gente vai ficar agora com onze grupinhos de cinco pontos altos separados por duas correntes. Bom, gente, finalizei aqui toda a volta de número cinco, ó. Vão colocando a peça de vocês sobre uma base reta pra ver se está ficando certinho. Caso vocês precisem fazer mais correntinhas ou menos, gente, aqui eu fiz com duas correntinhas. Se você fez com duas correntinhas, colocar aqui a sua peça sobre a mesa, né? E vir que a sua peça, ela está emborcando, está ficando assim, vocês podem fazer com três correntinhas que vai dar certo também. Agora, chegando aqui no final, fiz as minhas duas correntes. Vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Finalizei a volta de número cinco. Subo três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. Estamos iniciando a nossa volta de número seis. Venho no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Então, trabalhei um aumento no primeiro ponto. E agora, para os demais pontos, eu vou fazer um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Então, agora, ficamos com um grupinho, ó, de seis pontos altos contando com essas três correntinhas. Vou fazer uma, duas, três correntinhas de separação agora. Laço meu fio, venho no próximo grupinho e trabalho dois pontos altos sobre o primeiro ponto de base. E para os demais pontos, um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Então, nessa volta de número seis, a gente vai ficar com um total de onze grupinhos de seis pontos altos. Com três correntinhas de separação. Então, gente, essa será a sequência da nossa volta de número seis. Observem que a gente tá trabalhando repetições aqui na parte dos aumentos. A gente tá trabalhando o aumento no primeiro ponto de cada um dos grupinhos. A diferença está sendo a quantidade de correntinhas entre um grupinho e outro. Então, dessa volta aqui, ó, que é a volta de número seis, até a volta de número nove, eu vou seguir fazendo essa repetição. Um aumento no primeiro ponto de cada grupinho e três correntinhas de separação entre um grupinho e outro. Então, a gente vai fazer um total de quatro voltas com três correntes de separação entre um grupinho e outro. Contando com essa volta que a gente iniciou. Então, entre a volta de número seis e a volta de número nove, até chegar na volta de número nove, vamos trabalhar três correntes de separação entre um grupinho e outro. Então, eu vou adiantar essas voltas porque são repetições, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar ao vídeo um pouquinho ou me deixem aqui abaixo nos comentários. Então, vai ser um total de quatro voltas trabalhando dessa forma, ó, com três correntinhas de separação entre um grupinho e outro. Entre a volta de número seis e a volta de número nove. Eu vou adiantar aqui a minha peça e volto pra gente dar sequência. Bom, gente, finalizei aqui toda a volta. Então, eu fiz, ó, entre a volta de número seis... Seis, sete, oito e nove. Fiz com três correntinhas de separação entre um grupinho e outro. Exatamente igual eu expliquei pra vocês quando eu iniciei aqui a volta de número seis. Então, a partir da volta de número seis até a volta de número nove, três correntes de separação entre um grupinho e outro. Essa volta de número nove, a gente fica com um total de onze grupinhos de nove pontos altos agora. Porque seguimos trabalhando o aumento no primeiro ponto de cada um dos grupinhos. É importante, gente, a gente observar sempre pra que não faça aumentos no início e no final. O aumento é apenas no início de cada uma das voltas, para que não dê errado as próximas voltas também. Se a gente errar aqui nessas voltas iniciais, as próximas voltas a gente vai errar também. Então, agora, a gente vai iniciar a volta de número dez. Eu já aprendi aqui com um ponto baixíssimo, ó, na terceira corrente. Agora, eu vou fazer mais três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. Venho no mesmo ponto e sigo fazendo os aumentos. Exatamente igual eu vinha fazendo nas carreiras anteriores, o aumento no primeiro ponto. E para os demais pontos... Eu sigo fazendo um ponto alto, ó. Sobre cada ponto desse de base. Então, aqui na volta de número dez, a gente vai ficar com grupinhos de dez pontos altos. O que vai mudar, gente, são a quantidade de correntinhas de separação entre um grupinho e outro. Lembrando que se você vir que precisa fazer com mais ou com menos correntinhas... Podem diminuir ou aumentar a quantidade de correntinhas de acordo com a sua tensão de pontos. Então, ó. Fiquei com um total agora de dez pontos altos, contando com as três correntinhas iniciais. Vou trabalhar uma, duas, três, quatro correntinhas de separação. Venho no próximo grupinho e repito. Dois pontos altos sobre o primeiro ponto de base. Venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, sigo fazendo aqui a sequência de um ponto alto agora sobre cada um desses pontos de base. Então, gente, vamos seguir fazendo essa mesma repetição, trabalhando um aumento no primeiro ponto de cada um desses grupinhos. E para os demais pontos, a gente trabalha ponto alto sobre ponto alto. Trabalhando agora uma, duas, três, quatro correntinhas de separação entre um grupinho e outro. Então, a peça, gente, ela vai ficando assim, ó. Essa volta de número dez, a volta de número onze, doze, treze e quatorze. Vamos trabalhar fazendo aumento no primeiro ponto de cada um dos grupinhos. Mas agora com quatro correntinhas de separação entre um grupinho e outro. Então, entre a volta de número dez até a volta de número quatorze, vamos trabalhar com quatro, com quatro correntinhas de separação entre um grupinho e outro. Então, agora, gente, eu vou adiantar a minha peça. Lembrando que entre a volta de número dez, ó, que é a volta que a gente iniciou agora até a volta de número quatorze. Seguindo a mesma repetição que a gente vinha fazendo o aumento no primeiro ponto de cada um dos grupinhos. Com quatro correntes de separação entre um grupinho e outro. Então, essa será a nossa repetição. Quando chegar na volta de número quatorze, eu vou finalizar a volta de número quatorze e volto pra gente dar sequência. Bom, gente, adiantei aqui a minha peça. Então, ó, a partir da volta de número dez até a volta de número quatorze, eu fiz com quatro correntes de separação, ó. Uma, duas, três, quatro voltas com quatro correntinhas de separação entre um grupinho e outro, ó. A peça, ela tá ficando assim, fica bem certinha, gente. Então, agora, vamos iniciar a nossa volta de número quinze. Então, pra fazer a volta de número quinze, eu vou seguir a mesma repetição aqui com os aumentos, ó. Subo três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto, venho no mesmo ponto, um ponto alto. Para os demais pontos, eu sigo fazendo agora um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, eu trabalhei um aumento no primeiro ponto exatamente igual eu estava fazendo nas carreiras anteriores. A diferença, gente, vai ser a quantidade de correntinhas novamente entre um grupinho e outro. Então, essa volta de número quinze, vamos ficar aqui com um total de quinze pontos altos, porque estamos trabalhando novamente um aumento no primeiro ponto de cada um dos grupinhos. Então, fiz aqui o aumento no primeiro ponto e segui fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas de separação agora, ó. Laço meu fio, venho no próximo grupinho, trabalho dois pontos altos sobre esse primeiro ponto. E para os demais pontos, eu vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto de base, exatamente igual eu fiz aqui, ó, nesse grupinho. Então, gente, trabalhei aqui, ó, um ponto alto sobre cada ponto de base agora. Então, mais um grupinho de quinze pontos altos. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, venho no próximo grupinho e repito. Então, essa será a sequência da nossa volta de número quinze. Vamos seguir fazendo o aumento no primeiro ponto e agora cinco correntinhas de separação entre um grupinho e outro. Bom, gente, finalizei toda a volta de número quinze. A minha peça, ela tá ficando dessa forma. Então, fiz com a mesma repetição que eu passei pra vocês e agora cinco correntinhas de separação entre um grupinho e outro. Então, finalizei as minhas voltas agora, gente, trabalhando o aumento no primeiro ponto. Agora, eu vou começar a fazer diminuições. Então, ó, prendi com um ponto baixíssimo aqui naquela, na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto. Vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui ao lado, ó. Então, essa volta de número dezesseis, vamos trabalhar diminuições. Então, não trabalho sobre esse primeiro ponto, ó. Caminhei com um ponto baixíssimo para o ponto alto ao lado. Subo três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Então, agora, gente, eu vou seguir trabalhando um ponto alto sobre cada ponto desse de base. Sem trabalhar o primeiro nem o último ponto alto, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui, ó, fiz o meu ponto alto. Não trabalho agora sobre esse último ponto alto. Então, a gente não trabalha sobre o primeiro nem sobre o último ponto. Vou fazer duas correntinhas de separação. Vou laçar o meu fio. E agora, nesse intervalo que eu fiz aqui, ó, de cinco correntinhas... Isabela, mas se aqui ao invés de cinco correntinhas eu tiver feito com seis correntes ou com quatro correntinhas, vai dar certo também? Dá certo sim, gente. Então, aqui, ó, como eu falei pra vocês, né, cada pessoa tem uma tensão de ponto diferente. Então, pode ser que vocês precisem ter feito com mais ou com menos correntinhas de separação entre um grupinho e outro. Fiz as minhas duas correntinhas. Caso vocês precisem fazer com um apenas ou com três correntinhas ao invés de duas, podem também fazer com mais ou com menos correntinhas. Então, lacei o meu fio, vou vir aqui nesse espaço e vou fazer três pontos altos, gente, ó, sobre esse intervalo de correntinhas. Então, fiz aqui um grupinho de três pontos altos. Faço duas correntinhas novamente, pulo esse primeiro ponto, venho no próximo... Um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Vou seguir trabalhando agora um ponto alto sobre cada ponto de base, ó, dessa forma. Sem trabalhar o primeiro nem o último ponto de cada um desses grupinhos. Caso vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode voltar ao vídeo ou me deixem aqui abaixo nos comentários. Então, trabalhei aqui os meus pontos altos. Não trabalhei sobre o primeiro, nem vou trabalhar sobre esse último ponto alto, porque estamos fazendo diminuições. Duas correntinhas, laço o meu fio, venho aqui no intervalo de cinco correntinhas, ó... E vou trabalhar um grupinho de três pontos altos. Duas correntinhas, laço o meu fio, pulo o primeiro ponto, venho no próximo e sigo fazendo essa mesma repetição. Então, essa será a repetição da nossa volta de número dezesseis. Vamos seguir fazendo assim, dando a volta em toda a nossa peça. Bom, gente, finalizei aqui toda a volta de número dezesseis com a mesma repetição que eu passei pra vocês. Então, a gente fez uma diminuição no início e no final, ó, de cada um dos grupinhos. E no intervalo de cinco correntinhas, duas correntes, três pontos altos e duas correntes entre um grupinho e outro. Vamos iniciar agora a nossa volta de número dezessete. Então, ó, fiz as duas correntes, vou contar uma, duas e na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto. Eu prendo com um ponto baixíssimo, finalizamos a nossa volta de número dezesseis. Agora, a gente vai iniciar a volta de número dezessete. Eu prendi com um ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui, ó, pra dar a altura de um ponto alto. Agora, gente, eu vou vir nesse ponto alto aqui ao lado e vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui ao lado. Porque a gente não vai trabalhar sobre esse primeiro ponto. Subo três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. Venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. E sigo fazendo agora um ponto alto sobre cada um desses pontinhos de base. Sem trabalhar sobre o primeiro, nem sobre o último ponto alto do grupinho, ó. Dessa forma, gente. Então, não trabalho sobre esse primeiro ponto, nem sobre o último ponto. Vou fazer duas correntinhas de separação novamente. Laço meu fio, agora eu vou vir aqui sobre esse grupinho de três pontos altos, ó, sobre o primeiro ponto... Eu vou fazer um ponto alto. Laço meu fio no mesmo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, eu vou fazer mais um aumento, que são dois pontos altos sobre o mesmo pontinho de base. Laço meu fio, venho no próximo ponto e repito. Dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Duas correntinhas. Observem que aqui, gente, na carreira anterior, a gente tinha três pontos altos. Nessa daqui, a gente fez um aumento para cada ponto. Então, ficamos com um total de seis pontos altos agora. Duas correntinhas. Venho aqui, ó, pulo o primeiro ponto, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio no próximo, um ponto alto. E sigo fazendo agora um ponto alto sobre cada um desses pontos de base, sem trabalhar sobre o primeiro, nem sobre o último ponto alto do grupinho. Dessa forma, gente. Então, esse modelo é um modelo fácil, rápido. Eu espero muito que vocês estejam gostando dessa videoaula. E se você tá gostando, deixa aqui abaixo o seu comentário, clica no gostei, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Então, não trabalhei sobre o primeiro, nem sobre o último ponto alto. Duas correntinhas de separação, laço meu fio, venho aqui no próximo grupinho de três pontos altos agora e vou trabalhar dois pontos altos. Ó, sobre cada pontinho desse de base. Então, vamos ficar com um total de seis pontos altos agora, porque a gente tá trabalhando aumentos nessa parte aqui, ó. Duas correntinhas e sigo fazendo essa mesma repetição. Então, aqui, gente, ó, nesses grupinhos a gente tá trabalhando diminuições, porque não estamos trabalhando sobre o primeiro, nem sobre o último ponto. E agora, nessa parte aqui, a gente tá trabalhando aumentos. Então, essa será a repetição da nossa volta de número dezessete. Bom, gente, finalizei aqui toda a volta de número dezessete com a mesma sequência que eu passei pra vocês. Chegando aqui no final, fiz as minhas duas correntinhas, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto e vou prender com ponto baixíssimo. Vai ficando dessa forma. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui ao lado. Vou fazer mais uma diminuição aqui nesse grupinho, ó. Não trabalho sobre o primeiro ponto. Subo três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio e agora eu vou seguir fazendo aqui, ó, um ponto alto... Sobre cada ponto desse de base, sem trabalhar o primeiro e o último ponto. Dessa forma. Duas correntinhas de separação. Laço meu fio. Como eu falei pra vocês, gente, eu tô trabalhando com duas correntes de separação, ó, entre um grupinho e outro. Mas, caso seu ponto seja muito apertado, podem trabalhar com três correntinhas de separação. Pra minha tensão de pontos, ó, a peça fica certinha. Então, agora, fiz as minhas duas correntes, vou laçar o meu fio, venho aqui nesse grupinho, ó, de seis pontos altos. Sobre o primeiro ponto, eu vou trabalhar dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, gente, ó, dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. No próximo ponto, eu vou repetir o aumento. Dois pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Então, agora, sobre esses seis pontos altos que a gente tinha na carreira anterior... A gente vai trabalhar um aumento sobre cada um desses pontos. Ficando agora com um total de doze pontos altos. Porque para cada ponto alto, a gente vai trabalhar dois pontos altos sobre ele, ó. Laço meu fio e aqui, sobre esse último ponto, eu trabalho um aumento novamente, ó. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos altos. Duas correntinhas, laço meu fio, pulo o primeiro ponto, venho no próximo e sigo fazendo agora a minha sequência... De um ponto alto sobre cada ponto desse de base, sem trabalhar sobre o primeiro e sobre o último ponto, dessa forma. Duas correntes e essa será a nossa repetição da volta de número dezoito, gente, ó. Vai ficando dessa forma, vamos seguir fazendo assim, dando a volta em toda a nossa peça. Bom, gente, finalizei aqui toda a volta de número dezoito. Prendi aqui com um ponto baixíssimo, agora eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui ao lado, ó. Dessa forma. Vamos iniciar a volta de número dezenove. Então, eu subo três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou seguir trabalhando agora um ponto alto sobre cada ponto de base, exatamente igual a gente fez nas carreiras anteriores. A diferença é que vai diminuir a quantidade aqui, ó. Na carreira anterior, a gente tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. Nessa aqui, a gente vai fazer diminuições também, ó, tanto no início quanto no final. Então, a gente vai ficar com um total de sete pontos altos agora, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Porque a gente não trabalha sobre o primeiro, nem sobre o último ponto. Duas correntinhas de separação. Laço meu fio. Agora, aqui é onde a gente fez, ó, gente, total de doze pontos altos. Sobre o primeiro ponto, a gente faz um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo ponto, mais um ponto alto. Trabalhei um aumento. Então, foram dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Venho no próximo ponto, um ponto alto. Vou seguir fazendo agora, ponto alto sobre cada pontinho desse de base, ó. Dessa forma. Então, a gente fez um aumento no primeiro ponto desse grupinho. Quando chegar no último ponto, a gente vai fazer mais um aumento, ó. Então, laço meu fio e aqui sobre o último ponto, eu trabalho dois pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Então, agora, a gente trabalhou um aumento no primeiro e no último ponto desse grupinho. Totalizando quatorze pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze pontos altos. Duas correntinhas de separação. Laço meu fio, venho aqui, ó, não trabalho sobre esse primeiro. Venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, sigo fazendo aqui uma sequência de sete pontos altos agora, porque a gente não tá trabalhando sobre o primeiro, nem sobre o último ponto alto de cada um desses grupinhos. Duas correntes e essa será a nossa repetição. Observem que aqui a gente tá diminuindo e aqui a gente tá fazendo aumentos. Essa será a repetição da nossa volta de número dezenove. Finalizei aqui toda a volta, gente, ó, com a mesma repetição que eu passei pra vocês. Chegando aqui no final, eu vou prender aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou vir aqui, ó, nesse ponto alto ao lado e vou caminhar com ponto baixíssimo até o ponto alto ao lado, porque a gente, novamente, não vai trabalhar sobre esse primeiro ponto. Eu subo três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, vou no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, novamente, ó, um ponto alto. Então, agora, a gente fica com um total de cinco pontos altos, contando com as três correntinhas que a gente fez pra dar a altura de um ponto alto. Não trabalhamos sobre o primeiro, nem sobre o último ponto. Duas correntinhas, laço meu fio. Agora, eu venho aqui nesse grupinho, ó, no primeiro ponto, eu vou trabalhar um aumento nesse primeiro ponto. Que são dois pontos altos sobre o mesmo pontinho de base, ó. Exatamente igual eu fiz aqui na carreira anterior. Laço meu fio e para os demais pontos, agora, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto de base. Então, a gente tá trabalhando a nossa volta de número 20, gente, ó. Dessa forma. Vou seguir fazendo aqui um ponto alto sobre cada ponto de base. Quando chegar aqui no último ponto, a gente vai trabalhar mais um aumento. Então, gente, ó, trabalhei um ponto alto sobre cada ponto de base. Chegando aqui no último ponto, dois pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Duas correntinhas. Então, aqui a gente trabalhou um aumento no primeiro e no último ponto. Exatamente igual a gente fez aqui na carreira anterior. Ficamos agora com um total de dezesseis pontos altos, ó. Porque aumentamos no início e no final. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis pontos altos. Laço meu fio, pulo esse ponto, venho no próximo, um ponto alto. Laço meu fio no próximo e repito. Um ponto alto sobre cada ponto de base, sem trabalhar agora sobre o primeiro e nem sobre o último ponto alto. Ficando com um total de cinco pontos altos. Duas correntes. E essa será a repetição da nossa volta de número vinte. Vamos seguir fazendo assim, dando a volta em toda a nossa peça. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a volta. A peça tá ficando assim, vai ficando bem certinha, gente. Tão gostando desse modelo? Me contem aqui abaixo nos comentários. Então, finalizei, ó, um aumento no início e no final desses grupinhos. E aqui a gente tá trabalhando diminuições. Então, aqui eu prendi com um ponto baixíssimo, ó. Vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui ao lado. Ó. Dessa forma. Caminhei com um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. Venho no próximo ponto. Um ponto alto. No próximo ponto. Um ponto alto. Então, agora, ó, ficamos com um grupinho de três pontos altos. Porque não trabalhamos nem sobre o primeiro, nem sobre o último ponto. Duas correntinhas. Laço meu fio. Aqui nessa parte, gente, ó, dos aumentos. Eu vou fazer novamente um aumento aqui no primeiro ponto. Que são dois pontos altos. Sobre esse mesmo ponto de base. Laço meu fio. Agora, eu vou fazer um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos, ó. Então, gente, fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Fiz os meus sete pontos altos. Agora, eu vou laçar o meu fio. Venho aqui nesse próximo ponto, ó. E trabalho um aumento. Que são dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, um aumento aqui no início. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos sem fazer aumento. E no oitavo ponto alto, eu fiz um aumento. Que são dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Laço meu fio e agora eu sigo fazendo um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Sem fazer aumentos nem diminuições, gente, ó. Um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Chegando no último ponto, eu vou fazer agora um aumento. Que são dois pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Duas correntinhas. Então, observem que aqui a gente fez um aumento no início, um aumento aqui no meio e um aumento no final. Essa volta aqui, gente, a gente fica com um total de dezenove pontos altos. Então, um aumento, sete pontos altos sem fazer aumento, um aumento e aqui ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos e um aumento. Totalizando aí dezenove pontos altos. Duas correntes, laço meu fio, pulo esse primeiro ponto, venho no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Duas correntes. Essa será a nossa repetição. Vamos seguir fazendo assim, gente, por toda a volta. Então, aqui, ó, a gente faz uma diminuição no início, no final. Ficamos agora com um grupinho de três pontos altos. E nessa parte que a gente está fazendo aumentos, dezenove pontos altos. Duas correntinhas de separação entre um grupinho e outro. Bom, gente, finalizei aqui toda a volta. Essa é a volta de número vinte e um. Agora, fiz as minhas duas correntinhas. Vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Dessa forma. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse ponto alto aqui ao lado, ó. Vou subir três correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. Então, eu não trabalho nem sobre esse primeiro, nem sobre o último ponto. Agora, eu vou fazer mais duas correntinhas que será de separação. Então, eu fiz aqui um total de cinco correntes. Três pra dar a altura de um ponto alto e duas de separação. Laço meu fio. Agora, eu vou vir aqui, ó, sobre esse primeiro ponto e vou fazer um aumento. Que são dois pontos altos sobre esse mesmo ponto de base, ó. Laço meu fio e agora, para os demais pontos, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto de base. Agora, eu não vou fazer aumento, gente. Eu só vou fazer aumento no último ponto, ó. Então, eu vou seguir fazendo aqui um ponto alto sobre cada ponto de base agora até chegar ali sobre o último ponto alto. Seguei trabalhando aqui, gente, ó, um ponto alto sobre cada ponto de base, agora, sem fazer aumento. Chegando aqui no último ponto, eu vou fazer um aumento, que são dois pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base. Duas correntinhas. Laço meu fio, não trabalho sobre esse primeiro, venho sobre o próximo ponto, ó. Um ponto alto, duas correntinhas, laço meu fio, venho no próximo e repito. Então, essa aqui, gente, será a nossa repetição. Essa é a volta de número 22. A gente vai ficar aqui, ó, com um total de 21 pontos altos. Porque a gente tá trabalhando um aumento no início e um aumento no final. Então, essa será a repetição. E aqui, ó, na parte que a gente tá fazendo diminuições, a gente fica com um ponto alto apenas. Então, essa será a nossa sequência, gente, ó. Vamos trabalhando assim, dando a volta em toda a peça. Bom, gente, finalizei toda a volta. E olha a lindeza que tá ficando esse centro de mesa, gente. Vai ficando super certinho. Caso vocês tenham um ponto apertado, como eu falei pra vocês, e vocês virem que precisa fazer mais correntinhas de separação... Pra peça de vocês ficarem retinha e não ficar emborcado. Sempre vão colocando aí sobre a mesa pra ver se tá certinha. Então, se você tiver um ponto bem apertado, você pode também, gente, trabalhar essa parte com agulha 4mm. Ou fazer mais correntinhas de separação aqui, ó, entre um grupinho e outro. Finalizei a minha volta, agora, eu vou vir aqui, ó, conto uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz pra dar a altura de um ponto alto... Eu vou prender com um ponto baixíssimo. Assim, gente, ó, vai ficando assim. Prendi com um ponto baixíssimo, agora, eu vou vir aqui, ó, sobre essas duas correntinhas... Vou caminhar com um ponto baixíssimo pra não ter que cortar o meu fio, gente, ó. Vem aqui sobre o primeiro ponto alto, um ponto baixíssimo. Sobre o segundo ponto alto, um ponto baixíssimo. Sobre o terceiro ponto alto, um ponto baixíssimo. Então, gente, caminhei com um ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, sobre o terceiro ponto alto. Agora, eu vou laçar o meu fio, vou contar um, dois, e no terceiro ponto alto, gente, ó... Um, dois, três. No terceiro ponto alto, eu vou fazer um ponto alto sobre ele. Laço o meu fio, no mesmo intervalo, um ponto alto. Novamente, ó, no mesmo espaço, um ponto alto. Vou trabalhar aqui sobre esse mesmo ponto de base, um total de sete pontos altos. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, seis, sete pontos altos. Isabela, posso fazer com mais pontos altos? Posso fazer com oito, com nove? Sim, gente, vocês podem sim aumentar aqui a quantidade de pontos altos. Vou pular agora um, dois, e no terceiro ponto de base, eu vou prender com um ponto baixíssimo, ó. Dessa forma. Então, agora, a partir dessa volta, a gente vai trabalhar desenho por desenho. Prendi com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir aqui, ó, vou fazer mais um. No próximo. Um, dois, três, quatro pontos baixíssimos. Pontos baixíssimos. Contando com esse aqui que a gente prendeu, esse grupinho, gente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixíssimos. Ó, então, aqui, prendi com um ponto baixíssimo, eu fiz uma sequência contando com esse que eu prendi. Um, dois, três, quatro, cinco. Lacei o meu fio, agora eu vou vir aqui, ó, conto um, dois, e no terceiro ponto, eu vou repetir aquele grupinho de sete pontos altos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Conto um, dois, e no terceiro ponto de base, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, tá ficando assim, já vai formando aqui, gente, ó, o desenho em formato, vai formando aqui o coração, né, gente? Olha que lindeza. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar aqui sobre esse último ponto, ó. Ponto baixíssimo, vem aqui sobre o último ponto, um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar sobre o lado avesso da minha peça, ó. Então, gente, ó, aqui do lado avesso da peça, prendi com um ponto baixíssimo aqui no último ponto, eu vou laçar o meu fio, não trabalho sobre esses pontos baixíssimos aqui, ó. Eu venho direto sobre esse ponto alto daquele grupinho de sete pontos e vou trabalhar dois pontos altos sobre esse primeiro ponto. Laço o meu fio, venho no próximo ponto, um, dois pontos altos. Laço o meu fio, venho no próximo e repito. Um, dois pontos altos. Laço o meu fio, agora, gente, ó, eu fiz um, dois, três grupinhos de dois pontos altos. Eu vou laçar o meu fio e aqui no próximo ponto alto eu vou trabalhar dois aumentos. Então, eu faço meu ponto alto e sobre o mesmo ponto eu vou fazer mais dois pontos altos. Formando aqui um grupinho de três pontos altos sobre esse ponto, gente, ó. Dessa forma. Laço o meu fio e agora eu vou seguir fazendo apenas um aumento sobre cada um desses pontos. Então, eu vou fazer mais três grupinhos de dois pontos altos. Ó, não esqueçam de trabalhar aqui sobre esse último ponto, gente, ó. Sobre esse último ponto eu trabalho os meus dois pontos altos. Então, aqui, ó, um, dois, três grupinhos de dois pontos altos para um lado, três para o outro. E aqui no meio eu trabalhei três pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Isabela, se eu não quiser fazer esse aumento aqui, fazer três pontos, fazer, fizer só com dois pontos sobre esse ponto, vai dar certo? Sim, gente, dá certo também. Sempre gosto de lembrar pra vocês que o ponto da gente, né, cada pessoa tem uma tensão de ponto diferente. Então, a gente pode adaptar, sim, a quantidade de pontos. Então, agora, ó, lembram daqueles cinco pontos que a gente fez pontos baixíssimos, ó? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, agora, eu vou contar um, dois, e aqui no terceiro ponto eu vou prender com ponto baixíssimo. Dessa forma. Vou laçar o meu fio e agora eu venho nesse próximo grupinho aqui de sete pontos altos, no primeiro ponto... Um ponto alto. Laço meu fio no mesmo ponto, repito, ó. Um ponto alto. Laço meu fio no próximo grupinho, dois pontos altos. No próximo grupinho, não, no próximo ponto alto, gente, dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Laço meu fio no próximo, repito, dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, eu fiquei aqui com três grupinhos de dois pontos altos. No próximo ponto, eu vou trabalhar três pontos altos sobre o mesmo ponto de base, ó. Dessa forma. Laço meu fio e para os três últimos pontos altos, eu vou trabalhar um aumento para cada ponto, ficando com três grupinhos de... Dois pontos altos. Então, a gente vai ficar com um total... De quinze pontos altos, gente, ó. Vem aqui sobre o último ponto, dois pontos altos. Agora, eu vou vir aqui sobre esse último ponto, ó. E vou prender novamente com um ponto baixíssimo. Ficou dessa forma. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze pontos altos. Mas, cada grupinho desse vai ficar com um total de quinze pontos altos. Caso você não queira fazer os três pontos altos aqui, ó, sobre o mesmo ponto, vai ficar com um total de quatorze pontos altos. Agora, eu vou trabalhar sobre o lado certo da peça, gente. A gente tava trabalhando sobre o avesso, ó, porque agora a gente vai trabalhando cada desenho separadamente, ó. Então, aqui, eu coloquei a minha peça do lado certo, porque a gente vai trabalhar a última volta pra ela ficar... A peça ficar toda com acabamento do lado certo. Então, aqui, prendi com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir aqui sobre o primeiro ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto baixo. Vou seguir fazendo aqui um ponto baixo sobre cada pontinho de base. Caso vocês queiram, também dá pra trabalhar, gente, com um ponto zigue-zague. Mas, Isabela, como é o ponto zigue-zague? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Prendi com um ponto baixíssimo. Caso eu fosse trabalhar aqui com um ponto zigue-zague, eu vinha sobre esse ponto, um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha, ó. Esse é o ponto zigue-zague, gente. É ficando acabamento assim, que fica muito lindo também. Então, já é uma opção aí pra vocês, caso vocês não queiram trabalhar ponto baixo. Vocês podem trabalhar aqui com o ponto zigue-zague. Eu vou desmanchar aqui novamente, porque eu vou trabalhar com o ponto baixo. Então, eu venho aqui e sobre cada ponto de base... Ó. Sobre cada pontinho desse de base, eu vou trabalhar um ponto baixo sem fazer aumento nem diminuições. Então, eu vou trabalhar um total de quinze pontos baixos. Então, lembrando que a primeira volta, quando começou aqui, foi do lado certo, a segunda do lado avesso... E essa aqui tá sendo do lado certo, porque aqui é o lado certo da nossa peça. Então, agora eu vou seguir dessa forma, trabalhando um ponto baixo sobre cada ponto desse de base. Não esquecendo de trabalhar sobre o último ponto, gente. Ó. Dessa forma. Chegando aqui no último ponto, um ponto baixo. Agora, aqui, onde eu trabalhei o meu ponto baixíssimo, ó, sobre esse ponto, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo também, ó. Dessa forma. Então, trabalhei um ponto baixo sobre esse ponto alto aqui. Agora, eu vou voltar a trabalhar sobre esses pontos altos aqui, gente, ó. Um ponto baixo, vendo o próximo ponto, um ponto baixo. Caso vocês não queiram fazer um ponto baixo aqui nessa parte do meio, vocês podem fazer um ponto baixíssimo também. Então, vou seguir fazendo dessa forma até chegar no final, ó. Um ponto baixo sobre cada ponto desse de base. Vou fazer aqui essa parte junto com vocês até chegar no final, gente, ó. Pra não ter nenhuma dúvida. Vocês gostaram do acabamento com o ponto zigue-zague? Me contem aqui abaixo nos comentários. Vocês preferem o acabamento assim, com esse ponto... Baixo? Ou vocês preferem com o ponto zigue-zague? Como eu mostrei pra vocês. Quero saber a opinião de vocês. Me contem aqui abaixo nos comentários. Então, aqui, ó, sobre o último ponto. Não esqueçam de trabalhar também aqui sobre o último ponto. Um ponto baixo. Agora, eu venho aqui, ó, nesse ponto. Nesse último ponto, eu vou fazer aqui, gente, ó, um ponto baixíssimo. Então, já tá pronto aqui esse desenho. Olha que lindeza. Caso vocês queiram, vocês podem cortar o fio, gente, e começar a trabalhar aqui. Mas, pra não ter que cortar o fio, o que é que eu vou fazer? Eu vou caminhar aqui com o ponto baixíssimo. Então, vai ficar assim, ó, com esse... Fica essa marcação, gente. Mas, eu não acho que fica feio. Eu acho que fica até um detalhe. Então, se vocês preferirem, vocês podem cortar o fio e começar a trabalhar aqui sobre o próximo desenho de coração. Ó, então, aqui, sobre esse ponto, um ponto baixíssimo. Vou caminhar agora com um ponto baixíssimo até chegar ali no meu próximo desenho, ó. Sobre esse ponto, um ponto baixíssimo. Ó, agora aqui, um ponto baixíssimo sobre o primeiro ponto. Sobre o segundo ponto. E aqui, um ponto baixíssimo no terceiro ponto alto desse grupinho. Então, fica dessa forma aqui, gente, ó. Se vocês não, como eu falei pra vocês, se vocês acham que não fica legal assim, que vocês não gostam, você pode cortar o seu fio e começar a trabalhar sobre o próximo grupinho. Então, aqui, ó, vamos trabalhar sobre esse próximo grupinho. Caminhei com um ponto baixíssimo até o terceiro ponto. Vou laçar o meu fio, conto um, dois, e no terceiro ponto alto... Um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Conto um, dois, e aqui sobre o terceiro ponto, eu prendo com um ponto baixíssimo. Então, primeiro ponto baixíssimo. Segundo, terceiro, quarto, quinto ponto baixíssimo. Laço o meu fio, conto um, dois, e no terceiro ponto de base... Eu vou repetir o meu grupinho de sete pontos altos novamente, ó. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete pontos altos. Conto um, dois, e no terceiro ponto, prendo com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo agora, até chegar aqui, ó, sobre o último ponto alto. Tá ficando assim. Agora, eu vou trabalhar sobre o avesso da minha peça, gente, ó. Da mesma forma que eu fiz ali com outro motivo de coração, né? Então, aqui, ó, prendi com um ponto baixíssimo, agora eu laço o meu fio, venho nesse primeiro ponto alto e trabalho dois pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. No próximo ponto, dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. No próximo, novamente, dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Três grupinhos de dois pontos altos. Nesse próximo ponto, eu vou fazer três pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Mas, caso vocês estejam vendo que está ficando embabadado, vocês não precisam trabalhar três pontos altos aqui, ó. Trabalha dois pontos altos apenas. E nos próximos aqui, ó, dois pontos altos sobre cada um desses pontos de base. Totalizando 15 pontos altos. Nesse grupinho. Dessa forma. Agora, eu conto um, dois, três, ó, quatro. E aqui foi onde a gente prendeu com ponto baixíssimo. Um, dois, e no terceiro ponto, eu vou prender com ponto baixíssimo. Laço meu fio. E aqui, ó, no primeiro ponto... Um, dois pontos altos, ó. Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem bem certinho, ó. Dois pontos altos sobre o primeiro ponto. Dois pontos altos sobre o segundo ponto. Dois pontos altos sobre o terceiro ponto. No próximo ponto, três pontos altos sobre o mesmo pontinho de base. Laço, venho nos próximos pontos, dois pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Não esqueçam de trabalhar sobre o último ponto, gente. Ó, sobre o último ponto, dois pontos altos. Ó, vai ficando assim, tá vendo, gente? Vai ficando bem certinho, ó. Não fica repuxado, nem embabadado. Então, se você precisar aumentar ou diminuir aqui a quantidade de pontos, pode fazer também. Vou vir aqui sobre o último ponto e vou prender com ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar sobre o lado certo da peça, gente, ó. Finalizar aqui a última volta desse desenho aqui de coração, ó. Prendi com ponto baixíssimo. Agora, eu venho sobre esse primeiro ponto baixo, primeiro ponto alto daqueles quinze pontos, um ponto baixo. Sigo fazendo agora um ponto baixo sobre cada... Cada ponto de base. Vou fazer aqui até ter um total de quinze pontos baixos. Trabalhei a minha sequência aqui de pontos baixos, gente, ó. Totalizando quinze pontos baixos. Agora, eu vou vir aqui nesse ponto alto aqui, ó. E sobre esse ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu venho aqui no próximo grupinho de quinze pontos e vou trabalhar um ponto baixo sobre cada um desses pontos de base. Gente, se vocês estiverem gostando, compartilha o link desse vídeo nas suas redes sociais... Pra que mais pessoas vejam, né, o vídeo e consigam fazer esse centro de mesa também. É uma peça que fica muito linda. E é uma peça rápida de fazer, uma peça fácil também. Então, ó, um ponto baixo sobre cada pontinho desse de base. Chegando aqui no último ponto, ó. Um ponto baixo. E aqui, prendo com um ponto baixíssimo. Então, gente, a peça, ela vai ficando dessa forma. Olha que lindo, gente! Se vocês, como eu falei pra vocês, não quer caminhar aqui com um ponto baixíssimo... Vocês cortam o fio, vem aqui a partir do terceiro ponto alto, prendo com um ponto baixíssimo... E inicia aqui, ó, essa parte do desenho. Fica muito lindo. A gente vai seguir fazendo essa repetição em todos esses outros desenhos, gente. Então, a gente vai ficar com um total, ó, de onze desenhos como esse. Eu vou seguir aqui, adiantar a minha peça, porque agora é a mesma repetição... E volto pra gente dar continuidade. Bom, gente, finalizei aqui toda a volta. A minha peça, ela tá ficando assim. Olha que lindo, gente! E fica bem certinho, como eu falei pra vocês. Então, finalizando... Chegando aqui no final, ó... Eu prendi com um ponto baixíssimo. Aqui, eu caminhei com um ponto baixíssimo, ó... Pra iniciar aqui esse outro desenho pra finalizar o coração. Então, eu fui fazendo isso com todos, né? Como eu passei pra vocês. Mas, caso vocês tenham cortado o fio pra iniciar o outro e não ter feito aqui, né? Os pontos baixíssimos... Então, quando chegar aqui no final, você já corta o seu fio e já faz o arremate. Aqui, como eu caminhei com um ponto baixíssimo pra chegar aqui, ó... No outro desenho... Então, eu vou fazer da mesma forma aqui, gente. Ó, por esses dois pontos... Por essas duas correntinhas pra ficar igual ficou aqui e ficar o detalhe, né? Igual ficou em todos... Em todas as correntinhas. Então, ó, vou fazer um... Dois pontos baixíssimos. Agora, ó, eu vou puxar esse meu fio. Eu já cortei. Agora, eu vou fazer o arremate. Pra arrematar, gente, eu vou utilizar agulha de tapeçaria. Mas, caso vocês não tenham agulha de tapeçaria, vocês podem vir aqui, ó... Do lado avesso da peça e fazer o arremate. Com a agulha de tapeçaria, fica bem mais fácil, gente, ó. Então, aqui, pra o arremate ele ficar bem certinho, não vai dar pra aparecer, gente, ó... Eu vou vir aqui nessas duas correntinhas, ó... Sobre essas duas correntinhas, passando aqui... Trazendo o meu fio aqui pra o avesso da peça. Agora, ó, dessa mesma forma, eu não vou pegar essa correntinha aqui da frente do ponto. Vou vir na próxima, ó, pegando essa correntinha aqui... Dessa forma, e vou trazer para o lado avesso da minha peça. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem certo. Então, gente, ó, fica o arremate perfeito dessa forma que eu ensinei pra vocês. Então, agora, eu venho aqui no avesso da peça... E vou escondendo, tá aqui o meu fio, ó... Eu vou esconder esse fio aqui por entre os pontos. Então, com a agulha de tapeçaria, gente, ajuda bastante na hora do arremate. Se você foi cortando o fio, né, pra trabalhar cada desenho, então, vocês vão fazer dessa mesma forma para arrematar os seus fios. Caso vocês tenham feito os pontos baixíssimos, então, só vai ter dois arremates, né, em toda a peça. Que é esse arremate aqui e o arremate de quando a gente iniciou a nossa peça. Então, gente, ó... Vamos arrematando esse fio. Agora, eu vou cortar e vou passar um pinguinho de cola. Pode ser a cola pano, pode ser a cola de silicone. E fica dessa forma, gente. Bom, gente, esse aqui é o resultado da peça. Olha que lindo! Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês façam esse modelo, que vocês vendam bastante. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe as suas vendas. Um super beijo e até o próximo vídeo.